E aí buzineiro amigo, beleza? Olha o HB20S aqui ó, sabe o que acontece quando você não tem uma buzina boa? Você toca, 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 o cara não escuta né? E aí? Deu ruim, uma pequena encostada aqui, não deu tempo de avisar o cara, você acha que pode uma coisa dessa? Ali agora ó, verdureiro, uma buzina mais audível pra você tocar nas emergências e também no láser, toca aí buzineiro! Show de bola né, bem pra sua buzina!